A palavra do deputado Rocha, vossa excelência tem 15 minutos regimentais. Senhor presidente, eu queria iniciar fazendo o registro. Meu estado, meu estado hoje está de luto. Faleceu uma das maiores lideranças religiosas da minha cidade, Sena Madureira, padre Paulino Baldassari. Alguém que dedicou a sua vida à evangelização e aos pobres. Eu queria aproveitar e fazer o registro. Senhor presidente, eu queria lhe parabenizar pela condução dos trabalhos. Vossa excelência tem conduzido com toda a isenção possível, de forma a muitas vezes trazer o equilíbrio num debate mais acirrado. De igual forma, eu quero parabenizar o relator. Se antes do seu relatório eu já não tinha dúvidas da prática dos diversos crimes, apontados na denúncia, essa certeza aumentou após o seu relatório. E aí, para que não parem dúvidas, eu queria aqui ler uma parte da Constituição Federal para responder ou para tentar desfazer um mal entendido que os petistas tentam incutir nas pessoas. Se aproveitando da máxima de Gables, que disse que uma mentira dita por várias vezes se transforma em uma verdade. Eu quero me reportar ao artigo 85 da Constituição Federal que diz o seguinte, da responsabilidade, na sessão 2, da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade usados do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e em especial contra. Agora, eu vou ao inciso 6º, a lei orçamentária. Porque, reiteradas vezes, Sr. Presidente, Sr. Relator, os petistas, eles tentam confundir a população tentando levar isso para a lei de responsabilidade fiscal. Reiteradas vezes. Na falta de argumentos para combater a denúncia, criaram, certamente, o João Santana criou o falso argumento do golpe. E aí, depois, como esse argumento não convenceu, até porque o PT não tem mais crédito com a população brasileira. O PT foi o partido que tem a marca da mentira hoje. Vida de eleição passada. O que a Presidente prometeu na eleição e o que ela fez após a eleição. Quando disse que não ia aumentar a energia elétrica, aumentou. Quando disse que não ia aumentar o combustível, e aumentou. Quando disse que não ia aumentar os impostos, e aumentou. Quando disse que não ia retirar direitos dos trabalhadores, e retirou, com apoio do seu partido, o partido dos trabalhadores. Então, essa marca da mentira faz com que o PT tenha perdido a credibilidade junto ao povo brasileiro. Perdeu. E hoje, a estratégia é tentar vencer pelo cansaço. É repetir a mentira várias vezes para ver se cola. Não cola. Não cola. E não adianta, seu presidente, seu relator, senhoras e senhores deputados, o PT tentar apontar para os outros, para encontrar erro nos outros, para justificar os seus. Ora, o PT, há mais de 13 anos, está no poder. Quando eu cheguei a essa casa, o PT tinha quase 400 deputados. E sempre teve a maioria. Sempre teve a maioria. assim como quase todos os ministros do Supremo, foram indicados pelos petistas. Assim como o procurador-geral da República, o que prevê a Constituição Federal, foi indicado pelos petistas. E eu não vi o PT tentar fazer uma CPI, propôr uma investigação para apurar os governos anteriores. Agora, quando foi pego, com a boca na botija, como diz no linguajar popular, com a mão na massa, aí tenta encontrar justificativas, atribuindo erros aos outros. Não vai colar. Não vai colar. Eu ouvi também, senhor presidente, que o pedido da OAB vem para tentar remendar uma denúncia que foi feita pelos juristas que apresentaram o primeiro pedido que foi aceito. Diversos fatos novos vieram ao conhecimento do público após a denúncia. E fatos muito mais graves. Muito mais graves. Embora eles não queiram reconhecer, mas a presidente Dilma é sim investigada. A presidente Dilma foi beneficiada, a presidente Dilma expediu um salvo conduto para o ex-presidente Lula para que ele não fosse preso, porque o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão do Lula. o ex-presidente Lula também não é santo, também é investigado e pesam contra os dois denúncias graves. Graves! Por que os petistas não querem falar do conteúdo das gravações que foram reveladas? Ah, foram ilegais, ah, porque foi uma hora antes ou uma hora depois e o conteúdo, o conteúdo traz fatos graves. A tentativa de obstruir o trabalho da justiça, a tentativa de obstaculizar ou de cobrar do Ministério Público uma postura não republicana. Esse é o PT. Aliás, é bom falar da ética petista, é bom falar da ética petista, porque, há tempos atrás, o PT vendia a imagem de pai da ética, pai da moralidade no Brasil. e essa bandeira ela se perdeu há muito. E de mensalão, petrolão, as gravações e outras tantas. Ética, seu presidente, tem que estar associada à prática. Os petistas são bons de ética no discurso, mas, na prática, criaram um mensalão que replicam até hoje. está aí na matéria, na capa da revista Isto É, na capa da Veja. Não satisfeitos com as dezenas de condenações no mensalão para comprar apoio político na base do balcão de negócios, agora, a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, de forma cínica, de forma indecorosa, aplicando a ética petista, transformaram a República num balcão de negócios, liquidação de cargos. Essa é a ética petista. Essa é a ética de quem nos governa hoje, de quem envergou o nosso país. Hoje, senhor presidente, pouco importa a competência, pouco importa o mérito, pouco importa o trabalho, pouco importa o passado, desde que se tenha voto para manter a estrutura de poder que se tem hoje. E aí, eu queria aqui parabenizar a minha amiga Mariana Carvalho pelo belo discurso. Porque muitos dos que aqui levantam a voz, na verdade, estão brigando por poder, para não perder as estruturas que tem dentro desse governo corrupto. E o povo brasileiro, senhor presidente, cansou de pagar essa conta. E por isso, está indo às ruas. Não está indo às ruas com dinheiro financiado pela CUT, como eu encontrei dezenas e dezenas de pessoas no aeroporto aqui de Brasília, voltando para suas casas após a manifestação do PT. Não está vindo para cá com dinheiro da UNE, está vindo às suas próprias custas, porque não aguenta mais ser espoliado, não aguenta mais pagar um dos combustíveis mais caros do mundo, não aguenta mais pagar a conta de energia, uma das mais caras do mundo, não aguenta mais o desemprego, não aguenta mais o desgoverno e a corrupção que o PT hoje leva a essa marca. O PT não pode apontar o dedo para ninguém, não. As mãos dos petistas estão sujas com a lama da corrupção que eles mesmos criaram. A Operação Lava Jato, que os petistas tanto contestam, aponta no ex-presidente Lula tentar apontar como causa da crise que nós vivemos ou como causa dessa desordem que virou a Petrobras. A Operação Lava Jato levou para a cadeia mais de 100 condenados e a grande maioria desses condenados é ligada ao Partido dos Trabalhadores. Chega, seu presidente, chega. Chega de discurso dissociado da prática. Ética não se pode ter só no discurso. Chega de tentar vender ou tentar continuar mentindo para a população brasileira. chega de tentar continuar enganando o povo brasileiro. Tá bom. O povo cansou. Nós queremos um novo país. E aí, seu presidente, esse balcão que se transformou o governo Dilma ou esse balcão que a Dilma transformou a nossa República, ela tem que ser investigada pela polícia. Porque lá no artigo 37 da Constituição Federal traz os princípios da administração pública. isso é imoral. Isso é ilegal. Tem uma frase célebre de um personagem da literatura brasileira, o Barão de Tararé, e isso é para aqueles que vão se vender ou que se venderam, que diz o seguinte, o homem que se vende recebe sempre mais do que o que ele vale. Eu não tenho dúvida, seu presidente, que o povo brasileiro, ele está acompanhando tudo o que se passa nessa casa. a TV Câmara, a imprensa tem dado uma cobertura muito grande ao que está acontecendo. E eu sei que aqueles que optarem pelo caminho da negociata, eles vão ser cobrados nas ruas. Eu posso andar de cabeça em pé, de cabeça erguida, no meu Estado, em qualquer lugar. muitos petistas não podem mais. E quando eu falo petistas, isso serve também para os partidos aliados, para o PCdoB, e para aqueles que se dizem oposição, mas que fazem a defesa do governo aqui dentro. PSOL, Rede, os puxadinhos do PT. eu posso andar de cabeça erguida no meu Estado. Eu posso olhar para os meus filhos e eu tenho certeza que eles vão se desorgulhar. Eu sou a favor do impeachment. Eu quero um Brasil melhor. E eu não tenho dúvida, seu presidente, que esse momento histórico que nós vivemos hoje, essa casa vai dar a resposta que o povo pede. porque urna não dá salvo conduto para ninguém roubar o Brasil. Urna não dá salvo conduto para espoliar a nossa população que já é sofrida. Então, seu presidente, eu quero encerrar, não vou nem utilizar o meu tempo todo, e dizer para a Vossa Excelência que eu acredito muito nos homens de bem e nas mulheres de bem que foram eleitos legitimamente pelo povo brasileiro. Não naqueles que têm as mãos sujas no dinheiro da Petrobras, no dinheiro das empreiteiras e que chegaram aqui para defender um projeto de poder que hoje mostra a sua cara na Operação Lava Jato, nas outras investigações que estão em curso. Obrigado, seu presidente.